Olha a banda fila harmónica a tocar na minha rua Vai na banda o meu amor a sobrar a sua tua Ele já toquei trombone, patinete e ferrinhos Só lhe conta o meu nome, suspirado aos meus ouvidos São vocês ali que eu digo Eu estou bem, pá, 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 tem tão pouco mentido Eu estou bem, pá, 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 pá e o meu coração mentido Só dispõe, pá, 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 com te florenta Os meus pais já me disseram Filha, não sejas louca, que as barrigas são de gol Vou lendo, vou é que são boas Mas a música erudita, não faz grande efeito em mim Eu sempre gosto da vista, logo vem que a nossa ali Toda a gente, pá, 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 só mas diz o que eu digo E eu estou bem, pá, 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 tem tão pouco romantismo Gente, pá, 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 e o que dentro são sinos É tudo bem, pá, 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 pá Pão, 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 tem tão pouco rentismo Pão, 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 e às vezes não me domino Mando todos pão, 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 que ele vai a ficar Mas ele só toca E ele dá-me o outro 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 Só pra toda a gente Pão, 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 pão Só nos dias, aí, do que eu ligo E ele tudo é pão, 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 pão E não pouco rentismo Mas eu não quero, pão, 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 pão E a palavra que eu sigo Se o amor é, pão, pão, pão Que eu sou, eu sou um matismo E o outro E o outro